Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a presença de todos para esta mesa redonda que marca a abertura de duas importantes exposições que, a partir de hoje, o Instituto abre ao público, a exposição Manuel Álvares Bravo, Foto e Poesia, e a exposição Tomas Farkas, uma antologia pessoal. Eu gostaria de agradecer a presença de todos na mesa, de Aurélia Álvares, que dirige a associação Manuel Álvares Bravo, e que tem sob a sua responsabilidade todo o acervo de seu pai, Manuel Álvares Bravo, e que, então, a cidade do México tem realizado um trabalho muito importante em relação à difusão da obra desse grande fotógrafo e sobre o qual ela nos relatará. Gostaria também de agradecer a presença da professora Laura Gonçalves, especialista em fotografia, fotografia moderna mexicana, e que, juntamente com a professora Eluíse Costa, também especialista na fotografia moderna brasileira, nos permitirá um debate sobre a obra desses dois fotógrafos, que será, então, mediado pelo professor Maurício Lisowski, e, conjuntamente, nós poderemos pensar os temas da fotografia moderna no Brasil e no México, e também no sentido mais amplo. Então, obrigado a todos. E eu gostaria, então, de passar um pouco a palavra à Aurélia, para que possa nos falar um pouco. Mas, antes, eu vou fazer um pequeno relato desta oportunidade que foi termos a aprovação da Associação Manuel Álvares Bravo para desenvolvermos esse projeto, que conta, na verdade, do ponto de vista da exposição, que são 250 obras, com cerca de praticamente 80% das obras oriundas da Associação Manuel Álvares Bravo. A exposição também conta com um importante conjunto do Museu de Arte Moderna do México. E esse foi um projeto desenvolvido nos últimos anos, que está na linha das exposições que o Instituto vem realizando, de trazer exposições de fotógrafos, exposições internacionais, e, principalmente, aquelas exposições de fotógrafos clássicos e modernos, como foram as exposições de Paul Strand e Alexander Hotchenko, que precederam essa mostra agora de Manuel Álvares Bravo. E, portanto, foi uma grande oportunidade e uma possibilidade de um relacionamento institucional com o México, e agora teremos a possibilidade de fruir dessa colaboração. Então, eu queria pessoalmente agradecer à Aurélia e passar a palavra, então, para que nos fale um pouco sobre a Associação Álvares Bravo e, enfim, todos os projetos que você vem realizando. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar neste lugar, que é tão hermoso e tão acogedor. Acho que, sem dúvida, o primeiro ao que tem que agradecer é ao senhor Moreira Salles por ter favorecido a este instituto dedicado à fotografia e ao rescate dos arquivos fotográficos, a difusão também dos fotógrafos de todo o mundo. Então, são demasiado escasas na América Latina as iniciativas para a conservação e a difusão da fotografia e, sobre todo, são escasas, mais ainda, as que conseguem desenvolver de maneira eficaz seu objetivo. A Associação Manuel Álvares Bravo foi criada em 2005 para ordenar o arquivo de Manuel Álvares Bravo. Foi uma iniciativa familiar, basicamente, com a ideia de estabelecer o catálogo razonado da obra em uma primeira etapa, mas, desde logo que no caminho vão surgindo mais tareas e, sobre todo, a conservação e estabilização dos materiais, que se fez, então, de maneira paralela à catalogação. A base de dados que fizemos registra quase 35 mil negativos, dos quais Álvares Bravo deu a conhecer não mais de 1.500. Estes 1.500 negativos, de fato, correspondem à sua obra personal. Não estamos contando aqui um porcentagem, ainda não cuantificado, mas seguramente bastante importante, que corresponde ao seu trabalho documental, trabalho de reprodução de obra, trabalho de documentação, de construção de presas, ou quando se nacionalizou o petróleo em México, o desenvolvimento da educação no país com a criação de escolas, sob o governo do presidente Lázaro Cárdenas. Isto era nos anos 40, 50. A catalogação durou cinco anos, e contamos com uma pequena bóveda de conservação também. Isto na casa mesma em que viviu Manuel Álvares Bravo durante os 40 anos de sua vida. Tanto a catalogação como a conservação do arquivo se fizeram graças a apoios públicos e privados. Isto é muito importante indicá-lo, porque, na realidade, sem esses apoios, jamais teria sido possível o trabalho que fizemos. E, de fato, em México, como seguramente em muitos países, existem vários arquivos fotográficos, e em México, concretamente, existem vários arquivos de fotógrafos contemporâneos Álvares Bravo, digamos que correspondem a o que seria a fotografia analógica, que requieren de os mesmos cuidados, enfim, de um arquivo de conservação, catalogação, etc. E alguns, então, se han adoptado também a figura de fundações. O problema, bueno, fundações que se sostienen também com apoios basicamente públicos, alguns poucos privados, mas, desde logo, ao cabo de alguns poucos anos, já não podem continuar com estas tareas por falta de recursos, por o mesmo. Um caso, por exemplo, é o da Fundação Mariana Jampolski, que está padecendo esta situação. É um arquivo muito importante que conta com cerca de 80 mil negativos. Então, a asociación, além de difundir a obra de Álvares Bravo, também preocupada por este futuro dos arquivos fotográficos em México, os arquivos privados, me estou refirindo a eles, pois este projeto ideal para nós seria poder reunir vários de os arquivos, digamos, de os contemporâneos de Álvares Bravo, começando por aí, porque finalmente é o início da fotografia de autor em México, no? principios do siglo XX. Reunir-los com o arquivo de Don Manuel em um mesmo lugar e poder estabelecer, poder assegurar uma estrutura a longo prazo para poder manter operativamente e financieramente esses arquivos. Porque se não, o problema e a grande preocupação que temos em México é que se deixam um pouco o abandono, se donam a instituições que não necessariamente contam com a estrutura, para assegurar sua boa conservação, ou se dispersam ou saem do país, se vendem a outros países que contam com centros especializados em fotografia e que podem, digamos, assumir isso a longo prazo. Então, acontece coisas como, por exemplo, ter que pedir direitos de fotografia ou solicitar impressões de autores mexicanos fora de México, e isto, de entrada, é muito complicado cotidianamente, não? Atualmente, depois de ter terminado, então, a catalogação, que, bom, levou cinco anos, suena muito, mas finalmente acho que não é muito tempo. Também suena muito, 35 mil negativos, mas comparado com outros arquivos, acho que é um número bastante razoável que se agradece a don Manuel, assim não nos tardamos mais tempo e podemos já começar a difundir a obra e fazer outro tipo de atividades. Então, estamos começando, digamos, a etapa da difusão do arquivo, da obra de Álvarez Bravo, digamos, a partir do que estamos fazendo no arquivo. Estamos tratando de explorar aspectos pouco conhecidos ou nada conhecidos da obra de don Manuel e também de sua vida e de seus aficiões e de todos aqueles outros aspectos que configuran, que conformam sua personalidade, não? Todos esses aspectos que sempre influem fortemente em suas preocupações estéticas, em suas preocupações humanas, incluso, não? Porque em sua fotografia acho que se reflete muito este aspecto, eu acho que incluso se pode catalogar, se é que se deve catalogar, que sempre é um pouco aventurado fazer o que se chama fotografia humanista, além do que veremos com os especialistas que se inscreve, digamos, dentro das corrientes, vanguardia, surrealismo, modernismo, abstracção, etc. Então, vamos começar a explorar alguns aspectos. Tem gente muito interessada em México por, por exemplo, estudiar a parte do cinema, seu trabalho no cinema. Estou 17 anos trabalhando como fotógrafo de fijas. Sua aficiência pela literatura, pela música, que se vê muito nos títulos das fotos e também nas fotos. E sua paixão por o colecionismo. Colecionou foto antiga, colecionou arqueologia, artesanía, colecionou estampas, sobre todo uma coleção de estampas europeas do siglo XV ao XX. O ano que entra, em 2012, se vão conmemorar os 110 anos de seu nascimento, o 4 de fevereiro e os 10 anos de seu morto em outubro. Para o qual, primeiro, a exposição que vamos ver aqui em Rio se vai ir a São Paulo. E, por outra parte, vai haver outra pequena exposição em México. Intentaremos itinerar algumas outras. E no mês de outubro, uma exposição no Museu do Jeu du Pôme, em París, curada por Laura González e Gerardo Mosquera. E uma exposição, uns dias depois, no mês de outubro, também no Museu do Palácio de Bellas Artes, em México. Estas duas últimas exposições, penso que formam um conjunto muito interessante com a exposição do Instituto Moreira Salles, porque abarcam tanto os aspectos, digamos, mais clássicos da obra, como já novas etapas, exploram novas líneas, não? Todaí estão em caminho, as outras estão apenas preparando, assim que não posso avançar muito de que se vai tratar, porque estão precisamente fazendo-se. E, bom, por nada mais, não sei se depois tenham perguntas concretas sobre... Porque, pois, há muito que falar sobre o trabalho de um arquivo, e a gente aqui sabe muito bem. Pois quero agradecer ao Instituto Moreira Salles e ao todo o equipo, a Sergio Burgui, a Elisabeth Pessoa, a todo o equipo que trabalha com eles, que o han feito muito bem, com muito entusiasmo. E, pois, por ter feito possível esta segunda exposição no Brasil, nos anos 80 se apresentou em São Paulo, outra exposição de Álvares Bravo nos anos 80, sobre todo, e interessado pela fotografia. E penso que esta seleção de 250 fotos é uma excelente seleção do livro Fotopoesia, que já mencionamos. É o livro mais completo que se publicou sobre Álvares Bravo, são 374, 378 fotos, se não me equivoco. Se fez o livro por iniciativa do diretor de Thames & Hudson, Thomas Neurath, em Londres, e se trabalhou com Colette Urbachtel, a viuda de Álvares Bravo. A edição inglesa se publicou em 2008, e o livro foi traduzido em seis idiomas. Este ano apareceu a edição brasileira e a edição japonesa. A ideia é que esta exposição de Rio e de São Paulo em 2014, há pelo menos três museus que vão receber. Bom, acho que é tudo. Espero que vocês gostem da exposição igual que a nós. E obrigado. Boa tarde. A gente vai dar... Está ouvindo aqui? Vamos dar início à nossa conversa sobre a exposição. Já foram aqui anunciadas a Laura González Flores, que é uma especialista em Manuel Álvares Bravo, que eu tive a oportunidade de conhecer em São Paulo há uns anos e... Não, não. Um ano passado, né? Um ano passado. Um ano passado. E a Luiza Costa, essa já vive de muitos anos. Enfim, eu não vou fazer uma introdução, não vou fazer praticamente introdução alguma. Vou dizer que a gente está diante de um confronto interessantíssimo, a ponto de eu perguntar para o Sérgio no início se tinha sido tramado ou se tinha sido uma coincidência feliz, né? Juntar o Farkas e o... E o Sérgio disse que foi ambas as coisas, né? Um pouco tramado, mas também um pouco ajudado pela providência, digamos, né? Que tem, como todo mundo sabe, muita sabedoria, né? E vocês vão percebendo o confronto entre esses dois artistas, né? Mas eu acho que, só para iniciar a conversa, quer dizer, são dois fotógrafos que se tornaram, em seus países, praticamente sinônimos de um olhar moderno, né? Do aparecimento, do surgimento de um olhar moderno acerca de seus países. E, ao mesmo tempo, quer dizer, num caso, um país de nascimento, outro país por adoção. E, além disso, quer dizer, sempre preocupados em não fazer esse olhar apenas por esse olhar, mas trazer algo dessa terra que eles estavam experimentando, sempre marcado por uma enorme curiosidade em torno de seus países. Eu vou passar imediatamente a palavra e depois a gente vai poder conversar um pouco mais. vou começar com Laura, por favor. Obrigado, Maurício. Bom, quero desculpar-me por não falar em português, falo muito mal português, mas entendo bem, e se há alguma pergunta, posso responder. A ideia de entender a Manuel Álvarez Bravo é um desafio para qualquer outro, pois durante muito tempo, parecia como se Álvarez Bravo fosse o único representante da modernidade mexicana, da foto de autor mexicana. Então, nossa pergunta, e é a pergunta que tentarei contestar para vocês, é, quem é Manuel Álvarez Bravo em relação com a modernidade, e qual é a modernidade em um país como México ou como Brasil, quando os parâmetros que temos de vanguardia e modernidade estão estabelecidos, basicamente, na Europa e nos Estados Unidos. Então, a ideia é ler a Álvarez Bravo em esta ruta que vou fazer através de muitas imagens, para que vocês possam entender visualmente a que me refiro quando falo de modernidade ou de vanguardia. A modernidade de Calo a Weston. Quando inicia o século XX, estes são os fotógrafos mexicanos, são fotógrafos que são os que vão fotografiar a Revolução Mexicana com estas enormes câmaras e tripies. A modernidade é isto, a modernidade é este livro que se imprimiu em 1910 por Eugenio Espino Barros, no centenário da independência de México, em 1910, em honor ao dictador Porfirio Díaz. E neste então, modernidade significava higiene e progresso, o orden das cidades e a arquitetura moderna. Neste livro de Mary Robinson Wright, México, uma história de seu progresso e desenvolvimento em cien anos, começa o ensaio sobre a modernidade de México com uma fotografia do manicomio da Castanheda. Então, este edificio que vocês veem é um hospital para loucos, mas com a tecnologia moderna. Mas a modernidade visual, o ordem, o progresso, as linhas, o caminho para a abstracção, o iniciará Guillermo Calo, que, se bem está incluído no livro do Bicentenario com fotos de iglesias, é com estas tomas, como as que vou ensinar, que são bastante abstractas, com as que inicia um sentir de um linguagem moderno na fotografia, em que não é o tema moderno, não é a referência semântica, mas a sintaxe, a forma da foto, a que sugere esta ideia de abstracção, de limpeza, do linguagem. Calo e sua modernidade fotográfica ficarão aparcados durante a Revolução. Nesse tempo, em México, o que vai predominar visualmente é o pictorialismo associado ao pictorialismo europeu e estadunidense, como este de Manuel Ramos, em que vemos a mesma fotografia, que é uma fotografia posada, não é uma fotografia de acção. Esta fotografia estava tomada com um tripé e em uma câmera de formato grande, e foi publicada na revista de revistas com este estilo pictorialista, semirromântico, entonado, em color. Estas são as outras fotos que fará Manuel Ramos, e que serão como um exemplo da visualidade mexicana entre 1910 e 1930. Outro representante do pictorialismo que foi diretamente um influjo em Álvarez Bravo, vai ser Hugo Breme, outro alemão, como Calo, que vai publicar o livro México Pintoresco, em 1923, com este tipo de paisagens românticos. Quando Álvarez Bravo fala de suas primeiras influências, fala justamente de Hugo Breme, mas aqui vemos que a enorme distância, que a distância entre Breme e o que fará Álvarez Bravo vai ser enorme. Outra das influências de Álvarez Bravo de estes anos, já nos 20, estas fotos provavelmente são de 1927, e são paralelas às obras radicalmente innovadoras de Álvarez Bravo. São de António Garduño, são da mulher de um pintor que se chamou Dr. Atle, que se chamava Naui Olin, e são imagens de desnudo pictorialistas. Les ensino isto porque me parece muito importante estabelecer a diferença entre o conceito moderno do corpo que tendrá Álvarez Bravo e que introducirá Álvarez Bravo, e o de seus maestros. ainda Edward Weston, que chega em 1923, inicia seu trabalho fotográfico em México com um certo toque pictorialista, como este retrato de Tina Modotti e Pepe Quintanilla, que ainda tem este tipo de sabor como o da fotografia de Breme e de Garduño. em esta publicação em revista de revistas, dois anos depois, 1925, já se asocia a obra de Weston à técnica. Aqui já há uma limpeza de motivos, e há como um avanço no conceito fotográfico de Weston, mais para o que conheceremos depois. Para 1926, já vemos um linguagem plenamente moderno em Weston, este que caracterizará. O que é interessante é que Weston se faz moderno em México, em um país post-revolucionário. A Revolução Mexicana terminou em 1921, onde o governo está promovendo os artistas para criar um arte nacional que identifique esta nova identidade mexicana revolucionária. E curiosamente é Weston quem inicia este trabalho de abstracción com motivos mexicanos como podem ser as artesanías. ainda em 1930, vemos que a modernidade fotográfica se asocia à figura de Weston e à sua limpeza de formas. Probabilmente esta é a fotografia mais interessante de Weston, mais rompedora. Se publicou em 1925 na revista Forma, e foi tal o escândalo entre o tema e a forma, que era o nome da revista, que o governo mexicano que pagaba a revista cerrou a revista, a clausurou. Les pareció um escândalo que uma, digamos, pureza de formas e a asociación de belleza se hiciera con algo tan escatológico como un excusado. Estes são alguns exemplos de como Weston vai tomando estas formas mexicanas para desenvolver um conceito abstrato ao longo de uns poucos anos, entre 1923 e 1926, Weston está depurando o seu linguagem e fazê-lo muito limpo, mas está escolhendo estes temas mexicanos. Aqui há dois outros exemplos de como aplica Weston esta pureza de formas, esta síntesis com os temas mexicanos. Aqui há que dizer que a Weston basicamente o que lhe interesa é a abstracción da forma. Tina também começa com fotografias pictorialistas como estas. mas muito pronto vai ter um linguagem que, se bem é abstrato, parece mais ao constructivismo ou às vanguardias europeas que à modernidade que estava sendo seu companheiro que era Edward Weston. Aqui vemos em Tina não somente um interesse por a síntese visual, mas por fazer um contrapunto e por fazer como um tratamento do espaço que no Weston não existe. Isto é muito claro nesses pontos de vista que utiliza Tina Modotti. esta imagem de este perro com este árbol veremos este tema também muito em Álvares Bravo na exposição que está ali fora verão toda uma pared onde há imágenes muito similares a esta. Este tipo de vanguardia experimental com a forma com doble exposição com fotomontagens a Zara Tina a diferença de Weston que somente é um moderno digamos de visualidade de abstracção da forma. Em Tina há mais um experimento por a hibridez da forma por a combinação e por uma abstracção também muito pura que imprimirá em diferentes técnicas como esta que é Paladio e que influirá diretamente em Álvares Bravo. O interessante é que Tina a diferença de Weston Weston se regressa a Estados Unidos em 26 e ela se queda a trabalhar em México e se asocia não somente amistosamente como o faria Weston mas profissionalmente com os muralistas mexicanos e tomará de eles seus temas. este é um exemplo de umas fotografias pouco conhecidas de Tina Modotti que são suas fotografias de trabalho ela fazia trabalho de representações de murales que lhe encarregavam na Secretaria de Educación Pública Estas são tomas, placas que fez Tina dos murales de Diego Rivera e as estou contraponendo com uma fotografia de Tina para que vean como de estes cortes dos murales de seu trabalho profissional Tina vai derivar não só seus temas mas sua sintaxes já trabalhando para a revista do periódico comunista Tina se atreverá a fazer algo que não é tão evidente em Weston que é colocar as coisas como se fosse um montagem não é um fotomontagem porque não há recorte mas acomodar os objetos para dizer coisas Tina tem que sair por motivos políticos mas queda sua influência e queda sua câmera em manos de Manuel Álvarez Bravo que vai tomar a partir de 1930 vai heredar o trabalho que fez Tina de reproducir os murales sem embargo veamos que fazia Manuel Álvarez Bravo antes de 1930 esta é uma ilustração do Universal Ilustrado de 1928 onde vemos que o primeiro Álvarez Bravo igual que Tina igual que Weston é pictorialista aqui se vê a influência de Breme se vê a influência de Ramos já em 1930 vemos por aí estas imágenes que vão ser já as primeiras imágenes abstractas de Álvarez Bravo não sei se vê se vê na a mitad da da imagem está esta forma de papel doblado estas são as imágenes que estará fazendo Manuel Álvarez Bravo durante todo este tempo de dominio do pictorialismo do pictorialismo ele está fazendo estes experimentos que são muito parecidos aos que estão fazendo Tina e Edward Weston sem embargo como veíamos antes nas revistas mexicanas a visualidade que predomina é a do pictorialismo aqui já estamos percebendo como Álvarez Bravo realmente é um innovador de la forma alguém que experimenta que está tentando também depurar seu linguagem para uma espécie de vocabulário directo moderno formal estas são as suas primeiras obras aqui há um interesse parecido ao de Weston de abstrair e dizer simplesmente com grises com formas o que é interessante de Álvarez Bravo e esta é uma das questões que podemos observar na exposição é que cada uma de suas líneas de trabalho e neste caso me estou refirindo a da moderna vai desenvolver ao longo do tempo esta é uma imagem de 1927 e esta é uma de 1970 já feita em color então vemos como este trabalho que inicia nos 20 vai continuar realizando praticamente até sua morte mas que acontece como pode Álvarez Bravo esse linguagem moderno que estava sendo um pouco a escondidas sacá-lo e influir num meio que era digamos imaginariamente adverso é o concurso da tolteca da tolteca era uma fábrica de cemento que o cemento era bueno se estava introducendo em México o concreto no momento isto é paralelo a construção do primeiro rascacielos em México e a tolteca da companhia de cementos organiza um concurso em que Álvarez Bravo ganou um premio com esta foto que se chama a tolteca e que é uma de seus fotos abstractas por excelência esta fotografia vai ser um ícone que vai a representar Álvarez Bravo em várias publicações algumas mais artísticas como esta da Galeria Posada e que vai a permitir a Álvarez Bravo também desenvolver o tema do mecânico e da forma como asociada a indústria que é um tema propriamente moderno e que vemos em Weston e que vemos também em alguns constructivistas aqui esta é outra imagem de Álvarez Bravo mas o interessante é que não só asocia Álvarez Bravo sua modernidade a mecânica que é um tema muito comum mas a questões mais delicadas mais sensíveis como pode ser uma cortina uma corteza de árvore uns livros uns órgãos ou umas peças de maquinaria ou umas mãos que é o mesmo tema que vimos antes em Tina Modotti e é interessante porque inclusive em seus trabalhos comerciales Álvarez Bravo vai tentar desenvolver este linguagem moderno esta é uma revista que durou somente um ano 1933 a revista Imagem e Álvarez Bravo foi encarregado da imagem desta revista essas imagens das mãos e do domino são imagens de Álvarez Bravo com uma clara influência constructivista estas são outras imagens da mesma revista com fotos de Álvarez Bravo onde podemos ver a sobre exposição de Tina Modotti um trabalho do corpo que irá repitindo este tema dos corpos acostados durante um tempo e quisera detenerme nesta imagem desta revista que é minha imagem de 1933 em um artículo que apareceu em relação com um ensaio de Javier Villaurrutia um jovem de cidade em que se publicam três imagens que vão ser muito importantes de Álvarez Bravo cabalho em aparador maniquí tapado e a parábola óptica estas três imagens as fizemos Álvarez Bravo por uma convocatória de um concurso de aparadores de ventanas comerciales que depois da crise de 1929 se convocou um concurso público para promover o comercio então muitos fotógrafos que fizeram fotos de aparadores e Álvarez Bravo fez esta imagem em 1931 sin embargo para 1945 esta imagem que tem que ver com a visualidade com a óptica com ver com o reflexo Álvarez Bravo a voltea e na exposição da Sociedade de Arte Moderno aparece ilegível então esta parábola não é somente uma parábola em um sentido geométrico senão é uma analogia de o que é a fotografia com sua inversão de imagens inversão de valores e de reflexos este tema de os aparadores de os reflexos de a mezcla entre a ficção e a realidade o real da foto o dibujado a imagem será um tema que vai a desenvolver Álvarez Bravo toda a sua vida em uma série de fotos como estas Maniquis rindo já nos setentas continua sendo fotos de aparadores de reflexos em os 80's o mesmo é uma linha de trabalho de Álvarez Bravo a de estes reflexos imagens que se contrapõem umas com outras mas contraposição também como este choque mágico este choque semântico que se asocia a esta especie como de cuestión mágico mitológica de México que é o que Breton vai entender como surrealista então não só as fotos de reflexos mas estas onde há objetos e Álvarez Bravo fala específicamente da influência de Adyé vão fazer que sobre todo fora de México Álvarez Bravo seja compreendido como surrealista ele nunca falou de si mesmo como surrealista aunque em muitos casos assim foi foi entendido e provavelmente isto é 1934 uma foto que toma em Tehuantepec a foto mais reconhecida ou conhecida de Álvarez Bravo é esta do Obrero Asesinado que trata este tema também dos corpos que se repetirá na boa fama dormindo que será uma das fotos favoritas de André de André e que Álvarez Bravo vai jogar e vai fazer esta outra versão triplicando a imagem estas imágenes vão ser as que vão identificar o linguagem moderno de Álvarez Bravo e da fotografia mexicana durante muito tempo e vão ser publicadas em diferentes tipos de contexto desde o contexto artístico como o da revista Aperture como este que é uma revista de corte político publicada em 1945 46 paralela a das eleições desse ano no país em México mas esse tema e aqui vou desenvolver só uma linha que é a dos corpos e ascentes com telas simplesmente para que vocês possam ver como um tema vai desenvolver durante muito tempo ele vai é como se ele projetar sobre a realidade sua visão e fora tratando de encontrar esses temas que estão na realidade mas que ele está buscando estes temas também se repitem quando ele faz fotografia fija de cinema estas são fotografias de uma película que fez com José Revueltas Juan Figes L'Oscuridade em 1945 e que são imagens onde se repite esta mesma sensibilidade que no trabalhador ou na boa fama dormindo esta é uma foto de 86 onde há este mesmo interesse de contraponer o corpo com as telas aqui tem outra linha que é a linha do paisagem e os caminantes da rua um tema que fascinava Álvares Bravo e onde vemos como vai desenvolvendo o mesmo tema como se fosse uma melodia musical Aurelia falou de como a sua pai gostava da música e acho que a música é uma boa clave para entender Álvares Bravo é como se fosse desenvolvendo o mesmo tema mas com diferentes formas através dos anos com diferentes resonancias e para mim muito importante aunque pouco reconhecido é a sua labor em color em México realmente a fotografia de color não foi aceitada como fotografia de arte até 1990 a década dos 90 e Álvares Bravo está fazendo desde finales dos 50 está provando as imágenes de color desgraciadamente como não havia tal aceitamento em México não expuso muito seu color e às vezes fez como neste caso a mesma imagem em color e em branco e negro e para terminar eu gostaria mostrar as fotos últimas de Álvares Bravo que mostram uma sensibilidade muito mínima muito essencial que quase poderíamos dizer é uma forma que já poderia antecipar um trabalho tão contemporâneo como o de Gabriel Orozco que é um trabalho sumamente moderno em tanto que são signos que se despliegan na superfície da imagem e que nos que podemos proyectar uma qualidade poética aqui o nome de esta exposição fotopoesia toma sua justificação plena são imágenes muito essenciales muito bellas e que implicam como a síntese de um trabalho que comece no pictorialismo que tem seus escarceos com a vanguardia como a de Tina Modotti e que acaba sendo algo tremendamente personal muitas graças 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 Laura e que é logística própria e os braços e os braços e os braços as imagens também as imagens também e e e e e bom é acho que tá bom eu gostaria de começar também agradecendo o convite do Instituto Moreira Salles na pessoa do na pessoa do Sérgio Burg e de toda a equipe que viabilizou a minha vinda ao Rio de Janeiro queria dizer que é uma honra estar nessa mesa com a Aurélia é estou muito contente também de reencontrar aqui a Laura que eu pude conhecer no ano passado também em São Paulo a gente estava comentando aqui é desse encontro ela deu uma disciplina lá no Museu de Arte Contemporânea e foi possível enfim estabelecer aí um primeiro contato e a possibilidade de reencontrar o Maurício que com certeza vai contribuir aí para fazer as pontes entre as nossas falas o objetivo dessa minha participação é abordar o trabalho do Thomas Farcas um dos pioneiros da fotografia moderna no Brasil e a ideia é que eu possa estabelecer possíveis paralelos e contrapontos entre a experiência mexicana modernista e a brasileira por meio desses dois grandes fotógrafos na verdade essa é uma pretensão muito grande né quer dizer eu iria apontar aqui algumas possibilidades nesse sentido e falar atualmente do Thomas Farcas para o público brasileiro é muito diferente do que foi tratar desse mesmo assunto em meados da década de 80 quando eu dei início a minha pesquisa sobre a fotografia moderna no Brasil naquela ocasião nomes como o do Thomas Farcas do Geraldo de Barros do Germa Lorca eram praticamente desconhecidos não só do público de uma maneira geral mas também dos especialistas e dos fotógrafos né e para vocês terem uma ideia uma vez eu apresentei os primeiros resultados da minha pesquisa para alguns professores foi uma apresentação pública e quando eu cheguei no final me aconselharam a abandonar esse estudo porque eu estava vendo coisas onde não existia inventando um movimento cultural que na verdade era uma fantasia da minha imaginação então quer dizer passados 25 anos eu acho que essa situação mudou completamente né esses fotógrafos hoje eles fazem parte do repertório das novas gerações tanto de fotógrafos quanto de pesquisadores e mais do que isso quer dizer as pesquisas que têm sido feitas recentemente nos últimos anos e a abertura dos arquivos desses fotógrafos né me parece que começa a materializar agora a possibilidade de uma revisão da fotografia moderna no Brasil de uma maneira muito mais aprofundada do que era possível naqueles anos 80 e o caso do Thomas Farkas me parece que é exemplar nesse sentido né porque nos últimos anos de vida dele ele se empenhou exatamente nessa tarefa ele revisitou os seus arquivos divulgou uma série de imagens inéditas gravou uma série de depoimentos que esclareceram episódios muito importantes da trajetória dele profissional assim como da sua obra e essa exposição eu acho que é acho não essa exposição é resultado do último esforço que ele fez nesse sentido e agora com o arquivo no Instituto Moreira Salles a gente vai ter a possibilidade realmente de ampliar esse conhecimento então é nesse é justamente nesse segundo momento vamos dizer assim que eu construí essa minha fala e a minha ideia então é não abordar simplesmente a obra do Thomas Farkas mas abordar a trajetória a produção dele em paralelo com a atividade que ele desempenhou como agente cultural modernista no âmbito ali da cidade de São Paulo a meu ver essas duas instâncias elas são indissociáveis não dá para entender um sem que a gente possa trazer também o papel desse outro personagem na verdade quer dizer para ser mais fiel no título da minha fala eu deveria ter incluído outras atividades como empresário cineasta produtor de cinema professor universitário editor diretor de cinema e conselheiro de inúmeras instituições culturais importantes de São Paulo como a Bienal a Cinemateca e tudo mais então é essa articulação que eu pretendo apresentar aqui então assim só no título de contextualização quer dizer para a gente situar a produção do Farkas a gente precisa entender que a fotografia moderna no Brasil ela se manifestou a partir de três frentes principais uma primeira seria a documentação de caráter humanista produzida por fotógrafos estrangeiros com formação no exterior que migraram para o Brasil no período da Segunda Guerra Mundial então entre o final dos anos 30 e a década de 40 a gente tem a atuação de vários fotógrafos né hoje bastante conhecidos como a Yudegar Rosenthal Marcelo Guterro Pierre Verger enfim diversos outros Alice Bril diversos outros fotógrafos Peter Shaya que vão trabalhar a partir desse referencial uma segunda um segundo eixo seria o fotojornalismo mas um fotojornalismo de cunho comercial empresarial muito acentuado quer dizer uma indústria realmente na produção de certas publicações e que são fotógrafos estrangeiros também que vêm para cá e que vão implantar o modelo da foto reportagem primeiramente na revista cruzeiro eu destacaria aí o papel do jamanzon que trabalha no cruzeiro entre 43 e 51 e a partir dele a gente vai ter uma série de outros fotógrafos que vão criar outros outros caminhos né sejam estrangeiros sejam fotógrafos brasileiros também e uma terceira vertente seria o fotoclubismo bandeirante que é fundado em 1939 em São Paulo e que tem o seu período mais produtivo essencialmente moderno entre as décadas de 40 e o final dos anos 50 e é justamente nessa terceira via que o Thomas Farcas inicia as suas atividades como fotógrafo aqui a gente tem uma imagem do boletim do número 1 do boletim do fotocineclube bandeirante de 1946 que é uma vista do salão paulista de arte fotográfica o fotocineclube bandeirante ele foi fundado em 1939 ele propõe uma ruptura inicial com o pictorialismo e vai congregar uma classe média urbana altamente empreendedora em plena ascensão social naquele momento e que busca no fotoclubismo uma certa identidade cultural e é uma classe social comprometida com o projeto de modernização da cidade de São Paulo e íntima instância do próprio país então é nesse contexto que o Farcas desenvolve essa sua primeira experiência sistemática em fotografia aqui são imagens dos salões organizados pelo fotocineclube bandeirante eles conseguiam enfim uma série de apoios das instâncias públicas para os seus eventos esse salão era um salão anual internacional que tinha um peso considerável no calendário da cidade e era realizado na galeria prestes maia a gente pensando aí que nesse momento a gente ainda não tem os museus modernos na cidade de São Paulo e que esse espaço era um espaço que tinha que abrigava exposições muito importantes incluindo aí os salões internacionais do fotoclube aqui é o grupo né um segmento aí dos sócios do fotocineclube bandeirante numa excursão fotográfica aqui em Paquetá e o Farkas está colocado embaixo do emblema ali da asa pertinho da porta atrás dessas duas figuras então assim esse era o contexto né em que ele começou a atuar como fotógrafo e alguns dados biográficos são importantes para a gente entender essa filiação ele nasceu na Hungria em 1924 em 1930 ainda criança então vem para o Brasil com a família e e a família logo se iniciou no comércio de materiais e equipamentos fotográficos né isso significa que ele desde muito cedo né conviveu com a fotografia dentro da sua própria casa e começou a fotografar muito criança entre a infância e a adolescência e ao completar 18 anos então ele se filia ao Foto Cine Clube Bandeirante o Foto Cine Clube Bandeirante havia sido fundado por um grupo de fotógrafos que frequentava o centro da cidade de São Paulo onde se concentravam as o comércio de equipamentos e materiais inclusive a loja da família dele então existe aí toda uma relação muito intensa muito íntima né entre essas instâncias todas e nesse momento que ele ingressa no clube em 1942 ele já tem um olhar bastante treinado como a gente vai ver e é o Foto Cine Clube Bandeirante ele se inicia ligado à estética pictorialista e a partir da segunda metade de meados mais ou menos dos anos da década de 40 surge desponta o trabalho de quatro fotógrafos que vão contribuir para romper com essa tradição o José Eyalente que era um fotógrafo já bastante antigo no clube desde o início da fundação e os três outros que são fotógrafos muito jovens que é o Thomas Farcas o Germán Lorca e o Geraldo de Barros que hoje são bastante conhecidos e dispensam talvez apresentações para o nosso público e aqui a gente tem uma foto do Farcas de 42 torcedores no estádio do Pacaembu ele morava ali naquela naquela região de Higienópolis e a gente começa a ver um interesse muito presente nessa produção inicial que é esse jogo que ele estabelece com as sombras e criando uma forte ambiguidade espacial então aqui a gente tem as pernas como que cortadas e é como se você tivesse rebatido o corpo das pessoas para a parte inferior da imagem é um olhar já muito estruturado surpreendente para a idade dele enfim para as parcas referências que a gente imagina que se tinha no Brasil nesse momento aqui escada ao sol 1946 também dentro dessa mesma chave das sombras a sombra parece que perfura o espaço e você tem essa ambiguidade você não sabe se as pessoas estão andando num plano vertical horizontal o mesmo acontece aqui então essa essa pesquisa das sombras ela é muito recorrente durante um bom período no trabalho dele né aqui a mesma a mesma situação né às vezes a sombra ela é muito mais nítida do que a própria figura né e ganha uma escala é às vezes monumental o contraluz né que é a radicalização extrema da sombra né e a luz construtora né que delineia as figuras no espaço né quer dizer é a luz realmente que constrói né é como se você tivesse aí é um mundo completamente nas trevas e a luz é que que vai desenhar o espaço e a fotografia ela dele coloca isso muito claramente nesse momento um segundo é interesse que eu é aponto no trabalho dele são os enquadramentos atípicos realizados a partir de uma estruturação geométrica extremamente rigorosa né como a gente vê aqui é aqui é uma empina né do prédio do ministério da educação que a gente só reconhece em função justamente da da legenda né né é uma série que ele chama de recortes essa é uma informação que surgiu recentemente e você vai estabelecer esse jogo né o ministério da educação como sendo esse prédio emblemático da arquitetura moderna brasileira né é e colocado aí como esse essa essa grande forma monumental mas mínima né aqui barragem de usina que também é dessa série recortes de 45 né é um trabalho que segundo consta agora é no livro recém lançado é foi tomada numa das viagens dele como estudante de engenharia né e foi a foto que eu escolhi né pra capa do meu livro porque eu acho que ela dá conta justamente né desse olhar extremamente rigoroso dessa construção né é em planos e uma e uma um estranhamento ao mesmo tempo esse contraponto com a figura humana que circula num num espaço que transcende a sua própria vontade a sua própria determinação aqui também na mesma na mesma série e um outro interesse seria os instantâneos a fotografia de movimento em que ele tematiza o esporte principalmente e a dança aqui também ainda o estádio do Pacaembu balé na uni né ele frequentava muito o rio de janeiro ele se tornou amigo do josé medeiros e essa amizade fez com que ele circulasse aqui no ambiente carioca com muita frequência e uma última experiência nesse período inicial essa experiência que ele denominou de surrealista produzida com um grupo de colegas da faculdade na faculdade de engenharia da politécnica da USP mas é um trabalho muito pontual né que não tem desdobramentos na sua produção como um todo e aqui eu queria abrir um parênteses para levantar uma questão que eu considero bem importante e que diz respeito aos referenciais que ele tinha naquele momento da produção fotográfica estrangeira quer dizer isso se aplica não só a ele como a todos os outros fotógrafos do Bandeirantes especialmente os que eu considero como pioneiros como Geraldo de Barros e o Germa Lorca na época que eu fiz a pesquisa quer dizer todos os fotógrafos que eu entrevistei foram enfáticos em dizer que eles viviam no absoluto isolamento que eles não tinham acesso a informação sobre o que se fazia na época na fotografia no exterior e só recentemente né o Farkas revelou que já nos anos 40 por conta da loja de fotografia da família ele tinha acesso a livros e revistas importados chegou a manter correspondência com o Eduardo Weston viajou para os Estados Unidos onde ele conheceu o Weston pessoalmente e teve no MoMA em contato com o Eduardo Steichen que naquele momento era o curador do departamento de fotografia do museu que veio adquirir sete fotos dele para o acervo do mesmo modo a Heloísa Espada pesquisadora inclusive aqui do Instituto tem uma um trabalho sobre Geraldo de Barros em que ela levanta uma circulação de publicações de fotografia já nos anos 40 em São Paulo por meio do acervo da biblioteca municipal de São Paulo que naquele momento era um centro cultural bastante importante anterior à fundação dos museus modernos então assim me parece que eles naquele momento tinham medo de que se por acaso se viesse a levantar possíveis influências a gente fosse considerar que o trabalho deles era mera cópia mas na verdade hoje já é possível mapear um pouco melhor as referências do trabalho desses fotógrafos né e fechando esse parênteses e retomando então as atividades do Farcas nos anos 40 é possível perceber que ele começa nesse momento a tecer toda uma uma rede de relações que vão possibilitar a ele ocupar um espaço muito importante de atuação no circuito artístico e cultural da cidade de São Paulo e é através dessa rede de relações que ele vai através da sua primeira exposição individual inaugurar a inserção da fotografia no sistema de arte entre nós com essa mostra chamada estudos fotográficos que foi realizada no MAM de São Paulo em 1949 em 1948 ele foi signatário da ata de fundação do Museu de Arte Moderna de São Paulo participou da comissão de fotografia do museu e é justamente no MAM então que ele vai realizar essa exposição e essa foto eu acredito que ela mostra muito bem o grau de articulação e de referenciais que ele tinha naquele momento quer dizer a expografia ela ficou por conta de dois importantes arquitetos modernistas de São Paulo Jacó Ruschi e o Miguel Fortes que apresentaram um projeto totalmente inovador para o nosso meio do ponto de vista da expografia que tem um forte referencial construtivo e vale lembrar que nessa época o que se expunham eram fotografias com paspatura e moldura e vidro do modo como a gente viu naqueles salões então tem toda uma articulação que é pensada entre o conteúdo das imagens o modo como elas são construídas individualmente e o espaço da exposição a expografia ela permite transbordar essa ideia contida em cada imagem para o espaço de uma maneira geral para o espaço onde está o observador aqui o Farcas é o de camisa branca atrás aqui do Miguel Fortes e não por acaso no ano anterior tanto o arquiteto Husky quanto o Farcas haviam viajado para os Estados Unidos tinham estado em Nova York no MoMA onde as exposições educativas eram pensadas com esse tipo de recurso então o próprio Mann naquele momento tinha uma preocupação não só em relação à fotografia mas em relação à arte de uma maneira geral de criar público para a arte moderna esse papel um tanto quanto educativo que a gente vê se materializar por meio desses recursos expográficos essa proximidade do Mann vai permitir a ele um trânsito também muito grande de agora na Bienal sendo que a Bienal foi idealizada por esse museu aqui a gente tem a sala especial do Fotocine Clube Bandeirante na segunda Bienal Internacional de São Paulo de 1953 da qual o Farcas também participou e ele tem fotos que mostram os bastidores das montagens das exposições e que não são só fotos dos bastidores quer dizer mostra essa sociabilidade esses encontros e essas trocas que ele vai intensificando ao longo desses anos com o meio cultural paulistano e ao longo dessa primeira metade da década de 1950 ele vai manter uma fotografia de forte cunho informal mas é nessa época que ele começa a se interessar mais seriamente pelo cinema documentário o que acaba por provocar uma mudança radical de rumos na sua trajetória e na sua fotografia isso aparece com muita clareza nas fotografias que ele produz de Brasília ele viaja para Brasília em 1957 e em 1957 e 1960 ele produz fotos sobre a construção da cidade mas sempre a partir de um olhar não central quer dizer ele não está tão preocupado com aquela arquitetura moderna aqueles prédios que dentro daquela perspectiva anterior do trabalho dele seria um grande manancial de sombras temas e formas na verdade ele não está mais interessado nisso e a gente vê uma fotografia que busca justamente uma certa naturalidade recorte enquadramentos enquadramentos menos evidentes cortes menos radicais dando espaço muito mais para que o tema se sobressaísse em relação ao ponto de vista aqui a inauguração de Brasília em que ele retrata a população tomando conta dessa nova arquitetura e a partir dos anos 60 no começo da ditadura militar ele vai propor uma expedição de documentação do Brasil do que os críticos na época chamaram do Brasil profundo ele como cineasta como diretor e também como produtor de documentários que visam justamente um outro olhar sobre o Brasil não focado nas grandes capitais em 75 ele realiza uma expedição ao Rio Negro com uma equipe de cientistas e ele vai então fazer uma série de fotografias essas fotografias na sua maioria são a cores e foram reveladas também muito recentemente como a gente pode ver aqui nada daquele fotógrafo extremamente formalista que a gente viu no início da trajetória dele um interesse muito mais humano uma abordagem que se fixa no cotidiano que se fixa em aspectos culturais dessa população e que são muito locais a precariedade da vida de certos de certas populações ribeirinhas como a gente vê aqui enfim e além dessa dessa ampliação de interesses né dessa mudança de rumo em direção a documentação a gente vai ver também uma ampliação das atividades né então a gente tem nos anos 60 ele assume a direção da fotótica a partir da morte do pai né a fotótica né vai se transformar numa grande rede né de lojas de fotografia e depois de ótica também em 70 ele funda a revista novidades fotótica na verdade ele transforma um boletim informativo da empresa numa revista de fotografia e em 79 ele vai fundar a galeria fotótica né que no nosso meio foi bastante importante para a criação de um mercado e para a profissionalização desse mercado de fotografia em 69 só para completar né ele ingressa como professor concursado na na escola de comunicações e artes da USP onde ele atua no curso de fotojornalismo e permanece lá até 84 ele chega a ser afastado pela ditadura militar durante um período mas depois retorna em 93 ele é diretor da Cinemateca Brasileira em 99 membro do Conselho da Bienal enfim haveria várias outras atividades que eu poderia elencar mas eu acho que esse panorama é suficiente para a gente fechar algumas questões me parece que esse percurso ele mostra muito claramente que a atividade do Farkas como produtor de imagens ela é o tempo todo articulada com as ações que tinham como alvo o circuito ampliado da fotografia ou seja ele sempre tinha em mente as instâncias de produção circulação e consumo da fotografia né ele está sempre pensando em né no momento em que ele ele se preocupa com criação de revista de galeria ocupação do espaço do museu né o cinema documentário e lugares alternativos de exibição desse tipo de produção né a gente percebe que ele tinha uma visão muito mais ampla da fotografia do que a produção fotográfica em si né a trajetória dele como produtor de imagens ela vai se caracterizar como a gente viu por essa primeira fase né que tem uma característica formal muito acentuada né com uma forte influência das vanguardas fotográficas mesmo internacionais e para nenhum segundo momento a partir dessa grande ruptura que a gente viu ele vai se voltar para essa mediação para a documentação mediada pelo cinema e que vai se rebater de volta sobre a sua produção fotográfica mas pensando sempre a documentação não como uma simples um simples registro do real mas uma documentação que se pretende interpretação também é importante assinalar que a caravana Farkas ela ocorreu durante a ditadura militar e não me parece por acaso que os temas vão ser voltados para esse registro desse Brasil profundo e essa trajetória ela pode nos lembrar talvez da trajetória do post-trend que a gente viu aqui em exposição no Instituto né quer dizer a exposição que foi realizada aqui mostrava um percurso muito semelhante de um fotógrafo que começa com uma experiência formal muito radical de início que depois abandona essa abordagem por uma abordagem de cunho mais social e humanista né não sem passar também pelo cinema e eu acho que esse paralelo ele é significativo quer dizer no caso específico do Farkas eu acho que tem a ver com uma necessidade de um certo aprendizado local né quer dizer a gente tem que pensar que a fotografia moderna no Brasil ela se instaura com uma defasagem muito grande em relação à fotografia norte-americana e europeia e me parece que esse momento inicial ele se coloca como uma espécie de aprendizado né de retomar os mesmos passos né para acertar né a produção local em relação a esse quadro internacional é um momento em que esses fotógrafos vão esgarçar o código fotográfico vão atuar no limite das possibilidades desse código para depois num segundo momento poderem se dedicar a outras linguagens de uma maneira talvez um pouco mais tranquila então para finalizar quer dizer eu retomo o título dessa apresentação em que eu havia nomeado o Farkas como um agente modernista né quer dizer eu acredito que o tipo de atuação que ele teve né articulando sempre ação e reflexão sobre o circuito tem um fundamento numa atitude típica de vanguarda né e de fato a gente pode dizer que ele teve no nosso meio uma atuação vanguardista em vários em várias frentes né no âmbito da linguagem fotográfica que no âmbito da atuação como agente cultural vou perguntar uma coisa para Aurelia posso perguntar? claro Aurelia você é um componente português? eu acho que sim vamos a ver sim você mencionou que pensas que o instituto poderia também buscar arquivos de outros fotógrafos que arquivos poderiam ser esses? quais seriam suas prioridades se pudesse dizer gostaria de ter outro arquivo de fotógrafo mexicano ao lado de Álvarez Bravo qual seria o primeiro que iria buscar? qual é necessário também? qual é mais necessário hoje? não estava pensando em algum... bom talvez um que urgiria é o de Antonio Reynoso um fotógrafo que foi seu vizinho durante muitos anos com quem trabalhou no cinema que tem um arquivo muito pequeno de fato e que eram muito amigos e meu pai sempre tentava de animá-lo a que fizer exposições um dia incluso o amenazou de que se não exponia a Antonio então ele não iria a exponer porque já era hora de que mostrara sua obra e eu penso que esse surgiu porque é muito interessante muito conhecido tem algumas fotografias icônicas desde logo não faltam duas ou três fotografias reproducidas uma e outra vez mas há alguns materiais muito interessantes acho que esse seria muito urgente e estou pensando o arquivo de Mariana Iampolski que Laura conhece bastante bem que trabalhou em essa fundação que agora está passando por uns momentos bastante difíceis estou pensando no arquivo do fotógrafo Hector García que era sobre todo fotoperiodista cuyo arquivo tem mais de um milhão de negativos então eu acho que isso pode ser muitos anos de trabalho acho que eu tenho muita sorte a família está trabalhando sobre isso mas compraram uma casa com muito trabalho não tem bóveda de conservação está em os negativos conservados em uns arquiveros de madeira que não é o material ideal nem muito menos para conservar isso e é um excelente fotógrafo Hector García é uma maravilha porque é fotorreportero e também há uma sensibilidade em essas fotografias a distintos níveis esse arquivo penso em ele muito porque me pergunto que vai ser a família como muitas famílias nos toca muitas vezes a os filhos a os descendentes ver o que vamos fazer com isso e de fato com certa regularidade chega gente a perguntar-me como estás fazendo que estás fazendo que me aconseja a quem posso pedir ajuda que becas há neste momento como se conserva um arquivo e bom a conservação de entrada é um tema tremendo porque implica um espaço especial enfim por isso minha ideia de fazer um lugar para vários arquivos e compartilhar um pequeno 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 três ou quatro pessoas e estou cozinando em minha cabeça com Laura discutimos com certa regularidade porque acho que ela também está preocupada por sobre o tema então eu vejo que aqui há vários arquivos de vários fotógrafos brasileiros não é que em México não exista há lugares mas mas sempre há algo que não acaba de 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 cristalizar digamos de concretar então ou não há bóveda ou não se difunde o suficiente que dan um pouquinho ao abandono digo em o olvido dos arquivos ou ou não sei há como que distintos pontos aí que falta um eu eu claro e é que estou pensando nos arquivos privados de fotografia porque há muitos tipos de arquivos estou pensando um pouco com os que eu me posso identificar com os que que são filhos ou que são viúdas ou que são nietos que têm o mesmo problema que eu então eu penso que se poderia fazer algo animar ao Estado que dedique uma pequena parte de seu presupuesto em realidade não é muito eu acho que a parte privada também a gente que se apasiona por fotografia em México que tem recursos que há um pouco digamos os patrocinadores que há muito isto de patrocinar a cultura a pintura aí segue sendo pintura e escultura estão um pouco mais consentidas que a fotografia mas eu acho que pode vir pouco a pouco e também desenvolver um método próprio de gerar os recursos para que também que há esforço por todos lados não os nomes que disse Aurelia de Antonio Reynoso eu quisiera agregar arquivos familiares ou seja que estão em poder das famílias está o de Cati Orna o de Agustín Jiménez o de Tomás Montero o de Enrique Bostelmann o de Walter Reuter o de Héctor García e Mariana Jampolski e Rodrigo Moya que ainda está vivo então são realmente muitos arquivos que estão em poder das famílias ainda e com pouquíssimos recursos praticamente vivendo de becas com uma média e um calcetín tratando de conservar os negativos então sim há muito o que fazer muito o que estudar e as imágenes são incríveis bem eu acho que queria agradecer muito então novamente Laura Gonçalves Luiz Costa Aurelia Matan Maurício e convido todos vocês então para que vamos às exposições e à abertura muito obrigado então pela presença de vocês Obrigada Obrigada